Não temer o futuro Medo do escuro A vida pede coragem Se eu tô de passagem Nessa viagem Pra que que eu levo Tanta bagagem Pesada demais É problema demais Se eu deixei minha paz Se levar pelo que eu vejo Senhor, o meu desejo Mais fé e desapego Só quero isso mesmo Que sejas meu refúgio Nos dias maus E minha alegria Num outro dia O céu caindo No meu quintal Se eu temer o agora O que está lá fora Não solta da minha mão Meu coração acelera E tem tanta pressa Em ver Tua glória Tua salvação Não tem eu maior Que não amar Deus me livre Depender de sorte Ou azar Me encontrar No abrigo de Tuas asas Quem tem medo da morte não vive Já que só quem tá morto não morre Quem por só medo vive Se mata Se desgasta e nem vê porque corre Primeiramente então calma Respira Respira se sintam Só que o universo Peço descanso a sua alma em silêncio Enquanto rabisco alguns versos O barulho da rua é melhor do que alpiste Jamais confunda gaiola com casa Asa trancada é tão triste Se eu bolar uma fuga Cê jura que vaza? Jura que voa quando a porta abrir Jura que canta o mais forte possível Jura que prova pro mundo e pra si Que a vista do alto é incrível E que o medo é a mentira mais frágil Que o ódio é só o grito de um mundo carente Esse céu anda tão generoso Abre os braços, aceite os presentes Sinta a água tocando seus pés O abraço do vento e a saudade do ninho Se soltei sua mão é Porque você cresceu e já sabe o caminho Não tem eu maior que não amar Deus me livre Depender de sorte ou azar Me encontrar no abrigo de tuas asas Entender o que é crescer e saber voar Eu Ideeio de que só quantia Eu sei porowania Pais o 등 write Ou seja, eu sei por um mente Eu sei por Wheel Eu sei por ec Eu sei por você O tipoAA Ou seja, eu sei por seu grande Eu sei por detectors E quando eu me ajude Eu sei por você Eu sei por ela E κι lá Eu sei por mim